Dentro do processo sinodal em que vivemos na Igreja, o Conselho Presbiteral é um desses lugares do caminharmos juntos num presbitério tão grande como o da Arquidiocese de Braga. É importante que haja lugares e momentos para construirmos a comunhão mais efetiva e afetiva. Não só tratarmos dos assuntos que correspondem à vida de todos nós, mas de criarmos entre nós a sinodalidade, porque nós é que somos a sinodalidade. Antes de a fazermos, na oração, na escuta do Espírito Santo, no escutarmos uns aos outros com respeito, com o sentido da fraternidade e da comunhão, um Conselho Presbiteral, outros organismos da comunhão da Igreja, não pode ser só o preenchimento de calendário, nem o faz de conta, mas é aqui onde construímos a amizade com Cristo. É o 13º Conselho Presbiteral, estamos na 3ª reunião plenária, e esta reunião vem na sequência das outras que houve, e a temática que já vem de trás e que já foi assumida também na Assembleia do Clero, no passado dia 17 de outubro, temos como inquietação dar sequência, isto é, que aquilo que se vai falando, que se vai refletindo, que se vai amadurecendo, e nas várias instâncias, como este Conselho Presbiteral, a questão da vida do Clero, a sua felicidade, as suas alegrias, e porventura a obrigação de mitigar também as suas dificuldades, inquieta-nos. E por isso estamos a refletir e a ver a forma e o modo como podemos estar mais fraternamente unidos para que o nosso Clero seja um Clero feliz a apresentar a mensagem da felicidade que o Evangelho nos transporta, nos traz. Legenda Adriana Zanotto